Você tá travado no EA FC24 e não consegue evoluir? Venha fazer parte da Academia Castelo pra você chegar na Elite treinando somente uma hora por dia. Aqui você vai aprender a aplicar as técnicas secretas utilizadas por um pro player de verdade, Alan Castelo. Venha fazer parte da Academia Castelo que já tem mais de 3 mil alunos e está com um preço super especial. Garanta já o seu desconto. Dentro do EA Sports FC24 a movimentação é essencial pra que você consiga ter um bom resultado nos jogos. Principalmente dribles. E tem um específico que é um drible barra movimentação muito simples de se fazer. Que eu vou trazer aqui pra vocês essa técnica infalível. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram. E acompanhar o nosso grande parceiro Gustacoins. Melhor preço do mercado, tabela atualizada. Se quiser, é só chamar o Gustaco pelo WhatsApp. Bom, como eu falei e tô mostrando pra vocês aí, os dribles te ajudam muito. E esse drible em específico, que é um drible de corpo, vai te ajudar a sair de várias situações. Você vai enganar o seu adversário pra poder sair jogando. Vai enganar o seu adversário pra poder criar uma jogada. Pra esperar uma movimentação. E até mesmo pra poder fazer um gol. Porém, pra você fazer essa movimentação e esse drible. Existem algumas características que são importantes. E também existe a forma correta de fazer a movimentação. E eu vou mostrar agora pra vocês. Eu estou aqui no gerenciamento do time. E eu vou pegar dois jogadores como exemplo. O Neymar e o Milinkovic Savic. Tá? Estou aqui com o time do Al e Lau. E eu vou mostrar pra vocês aqui duas coisas interessantíssimas. Vejam ali os atributos agilidade e equilíbrio de ambos os jogadores. O Neymar tem 93 de agilidade. 83 de equilíbrio. Ele tem um boost ali, né? E o nosso querido Milinkovic Savic tem 62 de agilidade e 62 de equilíbrio. Na parte de condução e controle de bola, o Neymar é melhor, mas não tanto assim. 99 de condução, 99 de controle de bola. E ali o Savic acaba tendo um boostzinho ali. E ele vai ficando ali na casa dos 94 de condução. E ele também pega 94 de controle de bola. Então, há uma diferença nesse caso aqui que não é tão grande. Mas eu vou mostrar em game o que isso afeta. Então, quando eu tô com a bola aqui com o Neymar, vocês veem que ele faz essa movimentação, ó. Quando você segura o L1 ou o LB, ó. Ele faz uma movimentação muito rápida com a bola no pé. Ele carrega a bola muito bem. Ele tem muita agilidade. E se eu fizer isso ali com Milinkovic Savic... Cadê o Savic? Deixa eu achar ele. Ó, o Savitão tá aqui. Deixa eu ver. Não. É esse aqui, ó. E se eu fizer isso com Milinkovic Savic, ó. Vocês vão ver que ele faz, mas é mais devagar, ó. Tá vendo? Ele é mais lento, ó, nesse drible. Então, o contexto desse drible é você ter jogadores com boa agilidade, controle de bola e condução. Isso vai fazer total diferença. Beleza, Regis. Eu já tenho esse jogador. Então, como eu faço esse drible? Você vai usar, muitas vezes, só o analógico da esquerda. Como vocês estão vendo ali, que é o direcional. Pra mudar de direção e enganar o seu adversário. Óbvio que aqui, jogando contra a máquina, você não consegue fazer isso. Mas depois eu vou mostrar alguns lances pra vocês. E você vai mudar de direção e enganar o seu adversário. Em outros momentos, você pode segurar o L1 ou o LB, ó. Pra fazer um outro tipo de drible, ó. Pra mudar de direção um pouco mais rápido, ó. Conduzir a bola mais perto do pé e enganar o seu adversário. Tá? Então, se você segura o L1, ele conduz a bola um pouquinho mais perto do pé. E você consegue fazer alguns outros dribles ali. Tá bom? Então, esse é o conceito deste drible e deste comando. E aí, vocês só precisam treinar bastante isso. Por quê? Porque quando vocês estiverem jogando online, como eu tô mostrando agora aí pra vocês. O seu adversário, em tese, muitos adversários tentam adivinhar o que você vai fazer. Então, ameaçar ir pra um lado e girar pro outro. Ameaçar ir pra um lado, parar e continuar indo pra esse lado. Isso tudo você vai treinando, você vai praticando. E junto com isso, vocês vão vendo aí essa série de movimentos que vão fazer com que você melhore. Então, você ameaça girar, para, volta, gira de novo. Você corre, gira pra um lado, gira pro outro. Finge que vai voltar, volta e gira. Então, você vai controlando isso, sempre utilizando ali outros dribles. Como, por exemplo, o próprio ball roll, né? Pra te ajudar a mudar de direção, a ter o maior controle de bola. Você usa o pique pra correr, pra sair do seu adversário. E com essa gama, né? Com esse arcabouço de comandos que eu tô passando pra vocês. Com certeza absoluta, vocês vão evoluir demais a gameplay de vocês. E vão conseguir fazer muitas jogadas. Porque o FIFA, rapaziada, nada mais é do que movimentação. Óbvio que eu não tô falando de quem tá com delay, quem tá sofrendo com problemas de conexão. Porque aí fica impossível mesmo. E eu não quero nem chegar no ponto de falar sobre isso. Mas os dribles de corpo, eles são muito bons. Principalmente pra você enganar o seu adversário. Então, vocês vão ver lances no meio campo, lances no ataque. Lances de jogadas que estavam muito apertados. Você ameaça ir pro lado, vai pro outro e consegue fazer o gol. Então, é muito importante ter jogadores com essas características que eu falei. Que é agilidade, controle de bola, condução. Que são os jogadores ágeis. Lembrando que tem aquele playstyle plus. Que, por exemplo, o Neymar tem. Que é malvadeza. Que é muito bom. O playstyle da técnica ajuda bastante. Então, tudo isso aí vai fazer com que o seu drible seja melhorado. Então, vale muito a pena você ter esses jogadores ágeis pra fazer esses dribles. Lembrando que os jogadores mais pesados. Que tem menos controle de bola, condução, agilidade. Não tem esses playstyles. Não vão conseguir fazer tão bem assim esses dribles. Então, você tem que saber com quais jogadores você vai fazer. Mas lembre-se que, mesmo assim, muitos jogadores executam esse drible. Mesmo que um pouco mais lento. E vai te ajudar bastante a conseguir melhorar o seu desempenho. Os seus resultados. Beleza? Gostou dessa dica? Deixa aquele like. Se inscreve. Ativa o sininho. E segue a gente. Beleza? Obrigado. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! 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 Obrigado.